Eu sou o Thiago, eu tô no primeiro colegial do Objetivo, a escola que eu estudo Eu moro em Vargem Grande, zona oeste de São Paulo, mano, interiorzão E é isso, mano Da hora, irmão. Quantos anos você tem? 15, mano. 15 anos, velho. Caralho, pode crer. E aí, mano, conta pra mim Como que foi o começo, assim, velho, de tudo, assim, na música, na história da música, assim A sua vida em si Puta, mano, então, quando eu era menorzinha, tá ligado? Meu pai escutava muito Legião Urbana, tá ligado? E, mano, eu curti o som e eu comecei a ir atrás disso, tá ligado? Comecei a ver som na net, porque, mano, a gente viajava bastante, tá ligado? Porque a mãe dele mora em Joinville, Santa Catarina Aí, mano, a gente ia a viagem inteira escutando Legião Urbana, tá ligado? E, mano, aí eu comecei a curtir música e comecei a ir atrás, mano Foi assim, mano E como você conheceu o rap? Ó, o rap, pra falar real, eu não escutava muito o rap, não, mano Sem maldade eu não escutava muito, não Eu tava na escola, tá ligado? Aí eu vi dois amigos começando a rimar, tá ligado? E aí, mano, nesse mesmo dia eu cheguei em casa e comecei a pesquisar batalha internet Batalha, batalha, batalha E, mano, foi assim que eu entrei, tá ligado? Mas por rima, mano, eu não ouvia muito som de rap, tá ligado? Entendi Eu entrei mais por batalha mesmo, mano E depois das batalhas que eu comecei a escutar mais som, essas fitas, tá ligado? Daora, daora E, assim, qual que foi o primeiro MC que você viu, assim, que tinha um potencial legal Na hora que você começou a visualizar as batalhas, assim? Jim, mano, Jim Douglas Jim? Com certeza, mano Tipo, as primeiras batalhas que eu vi foi dele, tá ligado? Eu já me inspirei nele, eu falei, mano Então ele é uma influência pra você, assim? É uma influência, mano Eu me baseio nele, tá ligado? Resposta agressiva, mano O Jim é um cara que eu acho zica, tá ligado? Mesmo falando dele na batalha contra o Chris, tá ligado? Eu admiro ele bastante, mano Com a verdade, eu achei ele foda, mano Daora, mano, daora E, assim, cara, eu percebi que na internet o pessoal tem visto bastante as suas rimas, mano E a galera tá pedindo som, música nova Trabalha o seu materializado O que você tem aí pra apresentar pra gente? Como que é? Você já faz parte de algum coletivo, de uma crew aí, mano? Conta pra nós sua caminhadinha aí no rap Eu, quando eu batalhava no Santo, o China me chamou pro grau 33, 33 China MC? É, o China É um coletivo que eles têm Tem o Leozinho no grupo Tem o Fael Tem vários mano, tá ligado? Tem o Souza E é isso, por enquanto eu tô só nisso A gente tem um bagulho chamado BK Crew, só que é só zoeiro, tá ligado? Isso não existe não, mano É só zoeiro E... Som, mano A gente vai lançar um som, tá ligado? Mas ainda é novidade, mano Eu não vou falar nada aqui porque vai ser uma surpresa, tá ligado? Mas, mano, vai vir pedrada, tio Pode esperar que vai vir pedrada Da hora E você tem algum grupo, assim? De... De rap mesmo? Ó, mano 100% feito, nada ainda Mas um bagulho que eu tenho certeza é com o Leozinho, tá ligado? A gente já tem um vínculo, mano Só que a gente ainda meio que Vai ver se vai dar certo com mais duas pessoas, tá ligado? A gente vai lançar um som com essas duas pessoas, mano Se der certo, a gente vai fazer um grupo Ou qualquer fita, só vai ficar com o Leozinho mesmo, tá ligado? Da hora, mano Vocês dois são... Vocês combinam pra caralho, mano Vocês são amigos fora das rimas, né? Sim, a gente se conheceu jogando futebol, mano Eu já dava um solinho nele, tá ligado? Da hora Pode crer, irmão E aí, Thiaguinho? E aí, moleque? Aí Você tá ligado, né? Quantas visualizações bateu lá, mano No nosso canal do seu vídeo Da compilação que foi feita pelo Lucão? Zica 43 mil visualizações, parça Ó, a gente fez a média lá, mano Através do canal Mais ou menos 10 mil visualizações por dia Desde quando lançou, tá ligado, mano? E assim, mano Causou um impacto muito grande Positivo, assim Pra gente do canal, mano A gente conseguiu muitos inscritos, tá ligado? E através de você, mano E por isso mesmo A gente tem uma gratidão muito grande Por você, mano E na sua vida, mano Causou algum impacto, mano? Teve alguma mudança, assim Na sua vida Depois desse vídeo, cara? Ah, teve, mano Cê é louco No Facebook, tá ligado? O pessoal não para de chamar, mano Tá ligado? Falando que eu rimo bem Essa cita Eu acho mó da hora Não só pra mim, tá ligado? Pro movimento também, mano Porque não é uma ajuda só pra mim, tá ligado? É um bagulho, mano Paz geral Fortalecendo todo mundo E eu acho da hora Que em São Paulo Eu mesmo não via muita gente Assim, em São Paulo Ser reconhecida, tá ligado? Como eu, o Leozinho, o Cante A gente tá conseguindo, tá ligado? Fazer esse corre Mano, em São Paulo Eu acho que é um rap Muito mal divulgado Em questão de batalha, tá ligado? Que é muito difícil, mano Ter reconhecimento em batalha Quando você mora em São Paulo Eu não sei porquê, mano As batalhas são tão divulgadas E eu acho da hora Que a aldeia, mano A gente tá conseguindo fazer Essa fita que os outros estados fazem, tá ligado? De conseguir divulgar bem a batalha E, mano Mudou, tá ligado? Também pelo fato De eu ter ido pelo Rio O pessoal curte pra caramba o trabalho E eu fico feliz, mano De saber que eu tô fazendo bagulho Que as pessoas curtem, tá ligado? Então, mano Eu tô me sentindo feliz Com o bagulho que eu tô fazendo E não só por mim, tá ligado? Também ficar feliz E saber que eu tô ajudando O movimento de São Paulo, mano Não sei mais São Paulo, tá ligado? Da hora, irmão E teve alguma ocasião, assim Que você foi reconhecido Através dos vídeos, mano Na rua, assim, mano Conta pra nós É louco, mano Parça Hoje Hoje mesmo, tá ligado? Vindo pra cá, mano Uma mina começou a gritar No metrô, tá ligado? Meu nome, mano Tchau Fiquei vermelhão, tá ligado? Fiquei, mano Que fita é essa? A mina começou a gritar, tá ligado? Falei, queria casar comigo Mas Mas foi da hora Tipo Foi da hora, né, mano? Zica, zica Porra, que massa, mano Quando eu colo também Algumas batalhas, tá ligado? O pessoal fala que Me viu já em vídeo Eu acho da hora Porque, mano Quando eu começar a ver os caras na batalha E quando eu vejo pessoalmente, tá ligado? Dá a maior emoção, assim Fala, pô, mano Olha o cara que eu via na net E é da hora saber Que tem gente que me vê assim, tá ligado? Pô, legal, irmão Da hora É satisfatório mesmo E Mais um detalhe aqui Da nossa batalha Você é o maior campeão, mano Junto com o Kante E com o Tatu Três Vitórias já, mano Conquistas lá na batalha da aldeia, mano E O nível da batalha Tá ficando cada vez maior, né, cara? Tá ficando difícil pra ser campeão lá, né, irmão? Difícil, mano E assim, mano Fala pra nós Qual que é a batalha mais difícil sua, mano? Dentro da aldeia, assim, mano Conta pra nós Tchau, tem duas pra falar a real A primeira é a quarte louca Zoeira, cara Não é louco? Não, não Sem maldade Tem duas, mano A Kuleozinho Que deu o quarto round, tá ligado? Nossa, essa foi embaçada Foi do começo ao fim Ataque e resposta, tá ligado? Do começo ao fim, mano Eu falei Caralho, mano Esse verbo não vai parar de responder um pouco, mano Isso é louco Mas foi da hora que Deu o quarto round, tá ligado? Achei que foi da hora, mano Foi inusitado, né, cara? Foi os quatro rounds de Zika E na semana passada também com o Kante, mano O bagulho deu o quarto round também O moleque deu o trabalho Ganhou de mim Foi campeão em cima de mim Zika, mano Eu fiquei feliz, tá ligado? Perdi e saí no feliz, mano Saber que o moleque é Zika também, tá ligado? É bom quando você perde pra um cara bom, né, mano? Pô, da hora É, bem assim mesmo, mano Você fica feliz quando você perde pra um cara que é referência também, né, mano? Ô, Tiaguinho Fala pra nós, irmão Você citou agora há pouco aí Que você foi lá pro Rio de Janeiro, mano Na roda cultural de São Gonçalo Famosa batalha do tanque Zika Certo, mano? Foi você e o MC Alvarenga Parceiro nosso também, mano Aí Conta pra nós, mano Como que foi essa experiência aí, mano? De ter ido lá, conhecer os MC A batalha em si Mano, foi da hora, tá ligado? Eu consegui trabalhar num erro, mano Que é julgar a pessoa sem conhecer, tá ligado? Eu achava a batalha Mano Pela internet eu tinha a maior impressão do tanque, tá ligado? Mano, chegando lá Os moleque é tudo humildade, tá ligado? Mano, achei da hora essa conexão De São Paulo com o Rio E chegar lá, mano Ser acolhido bem pela cidade E batalhar como qualquer outro MC, tá ligado? Alvarenga também, mano Veio de longe, representou Eu achei da hora, mano Máximo respeito a batalha do tanque, mano Pra quem não colou e quiser colar, mano Pode colar que os moleque lá é responsa, mano Tem uma batalha sua lá com o Knust Knust É, Knust, né? Desculpa aí a ignorância, mano Não sei, mano Acho que é Knust, sei lá, velho Pode crer, mano E como que foi essa batalha aí? Que tá bombando também, né, velho? Nossa, mano Uma sessão de rap que pôs no Facebook Acho que já tá quase um milhão, mano Foi pesado essa batalha Caralho, velho Da hora demais, mano E você parou na semifinal, né? Eu parei, mano Perdi pro Chris de BH O cara, nossa, mano Cê é louco Ele representa, mano Eu achei que ele já tava na Nacional esse ano, mano Ele representa a BH, tá ligado? Mas, mano Acontece, tio Qualquer MC bom, tá ligado? Às vezes, mano Acontece perder Pode crer, mano Pode falar E tem algum MC, mano Que você tem vontade de batalhar Que nunca aconteceu ainda na sua vida, assim? Pode falar qualquer um Que você tem vontade, irmão Mano Que eu tenho vontade, tio É um 90 de Espírito Santo Porque, mano Ele já foi pro Nacional, né, mano? Já foi Foi ano passado, mano Ganhou da Clara Lima Me perdeu pro Orochi Perdeu pro Orochi Ano passado Mano Eu queria batalhar com o 90 Porque eu acho que ele é muito à frente, tá ligado? Ele tem umas ideias muito loucas, mano Umas ideias à frente, né? Até à frente de freestyle, mano Acho que ele é muito inteligente E outro cara também Que eu gostaria de batalhar, mano É o Cid, velho O cara representa também Distrito Federal Vai estar na Nacional esse ano Mano Vai representar, tio Vai representar, mano Acho que ele também Ele é o 90, tá ligado? Mesma qualidade, mano Os caras são à frente Conseguem debater com tudo, mano Tudo que você falar O cara consegue debater, tá ligado? Pode crer, mano Eu tenho visto as batalhas desses caras aí Os caras são pesados mesmo, mano E falando de Nacional, mano Você quase foi, né, irmão? Putz, mano Quase fui, velho Ficou no quase É, mano Porra, mano Foram várias seletivas, né, mano Conta pra nós aí Mano, foi tipo assim, velho A primeira seletiva Teve, acho que se eu não me engano Doze batalhas Pra você ir pra segunda etapa E eu tentei as três primeiras Eu consegui na terceira que eu tentei Que foi a do Ipiranga, tá ligado? Não sei se era a terceira ou a quarta Enfim Eu consegui na do Ipiranga Mano, foi emocionante pra mim, tá ligado? É, você ia assistir ao vivo, mano Mano, acho que foi a mais emocionante pra mim Porque, mano Eu ganhei a primeira e a segunda fase Demorou, suave Aí na semifinal, mano Vi que, tá ligado? Tava destruindo todo mundo, mano Tava destruindo todo mundo Até cheguei em você e falei Mano, ferrou, velho Não vai dar, mano Vamos tentar entrar na próxima, tá ligado? Mano Eu consegui debater na ideologia com mano, tá ligado? Eu saí do bagulho feliz, mano De saber que eu consegui desenvolver o lado que eu nem usava, tá ligado? E, mano Você é louco, velho Só faltou eu chorar esse dia, mano Mano, pra mim foi uma das melhores batalhas que eu já assisti na minha vida mesmo, velho Que você representou, mano Eu fui com pensamentos, tá ligado? Falei, mano, eu vou conseguir, velho O Vic é maloca das antigas aí, do rap, mano E a final foi com o China A China também foi foda Só que, mano Acontece, tá ligado? Só um ia conseguir, mano Eu dei o meu máximo ele também E graças a Deus consegui me classificar, mano Pra segunda fase Aí você acabou perdendo na última fase, né, cara? Na penúltima, mano É, na última fase da segunda etapa Perdi pro Félix lá no Santa É, mano Acontece, tá ligado? Mas o importante é saber que, mano Eu já consegui ficar entre os oito melhores de São Paulo, tá ligado? Oito, doze, mano Pra mim, tio, em um ano Isso tá muito bom, tá ligado? Você tem um ano só de rima, né, irmão? Um ano Caramba, mano Acho que faz uns onze meses, tá ligado? Uns dez meses Mas, mano, vai fazer um ano E é isso, mano Eu perdi mais ano que vem, mano Eu vou tentar, tá ligado? É meu foco, mano Ano que vem, tio Eu vou dar meu máximo preparacional, mano Da hora demais, irmão Você tá ligado que você é o representante nosso aí, mano Um dos representantes da nova geração aí Do rap nacional, mano E tem muita gente que acredita em você, tá ligado? O Brasil inteiro aí Que a gente acompanha a sua caminhada aí, mano Tá acompanhando você E a gente tem uma pergunta pra você, mano Você tem algum objetivo, assim, mano No rap, assim, no futuro O que você espera Poder contribuir no movimento, assim, mano? Mano, na moral O que eu queria era mesmo Espalhar minha ideia, tá ligado? Entre som, batalha Mano, eu quero espalhar minha ideia De, tio Acabar com essa fita de divisão no rap, tá ligado? De, ah, mano Só porque você vem de tal lugar Você não pode, tá ligado? Mano, eu queria falar disso até no meu som, tá ligado? Acho que, mano É um bagulho pra todo mundo, tá ligado? Porque, mano O rap, você tá ligado Que é contra o preconceito Tá ligado? Mas, mano Os caras lutam contra isso E dentro do rap Eles tem preconceito também Um contra o outro, tá ligado? Mano, a gente tem que acabar com essa fita E, mano Ser todo mundo por um só, tá ligado? Se todo mundo tá lutando pelo mesmo bagulho Mano, não tem por que ter essa rincha Um com o outro, tá ligado? E, mano Não tem que tá feliz pelo outro Parece que no rap hoje é assim Se um cara tá crescendo O outro tá bravo com isso, tá ligado? Quer sempre tá usando os outros de escada Mano Foco, tá ligado? Todo mundo na mesma luta, mano Tem que tá todo mundo junto, tio Eu queria espalhar isso pra todo mundo, tá ligado? Da hora demais, irmão Aí Tem alguma pergunta que eu não fiz pra você Que você acha relevante Ressaltar aqui na nossa entrevista, irmão? Pode ser aquela fita lá, tio? Pode, mano Tipo, mano Toda batalha os caras vêm me chamar de boy Essas fitas, tá ligado? Mano, é isso que eu acabei de falar, velho Mano, não importa de onde você vem, tá ligado? O importante é que você tá lá no movimento fortalecendo Mano, às vezes o cara dá quebrada E não fortalece igual um cara que mora em um condomínio Mano, qual que é o problema, tio? Os caras tem que ficar feliz, tá ligado? De ver que rap, mano Não é só raiz favela, tá ligado? Tipo, mano Todo mundo tá tendo interesse Até quem não é da favela tá tendo interesse Então, mano Acho que eles deviam ao invés de ficar triste Ficar feliz, tá ligado? De saber que rap Não é só pra quem tá na merda, tá ligado? Só pra quem tá vivendo mal Rap, mano Também é pra quem tá vivendo bem E outra, tio Pra que você vai ficar triste Se o cara tem uma melhor condição de vida, tá ligado? Isso quer dizer uma evolução, mano Que, porra O cara, mano Às vezes trabalhou pra tá no auge, tá ligado? Ele não tá no auge Porque só rouba dos outros, mano Eu acho que tem que parar com essas ideias, mano Parar, tio Rap é um só, mano Não importa de onde você vem O importante é que você tá no bagulho pra fortalecer, tá ligado? É isso mesmo, irmão Mano, não tem essa E outra, tio Se você chegar num cara e falar Ah, mano Você é pobre, você é preconceito Agora se ele chega e fala Ah, não, mano Você é playboy Ele tá certo, tá ligado? Eu acho que, mano Você não quer preconceito Então você também não tem que propagar o preconceito, tá ligado? Tem que ser, mano Tudo em um só E rap, tio É uma alma, tá ligado? Não tem essa vida de divisão, mano É isso que eu acho, mano Porra, mano Lição aí pras nós, tá ligado? É nós, mano Satisfação, moleque É nós Obrigadão por tudo aí, tá ligado? É nós Fechou com chava de ouro aí Sem palavras, mano Máximo respeito aí, Tiaguinho Mas aí, vamos fazer o que? Você sabe, irmão? Vamos lá, cara Vamos fechar com freestyle cabuloso aí, irmão Vamos lá, tio Vamos lá Então bora Pau no gato aí Mete o olas rins também, então Ah, não, não, vai Pode deixar aqui? Pode, irmão Ei, ei Você tá ligado, né, Bob? Que eu venho te agradecer Essa é uma fita no freestyle Que é sem desmerecer Eu sempre faço, mano Aqui no sapatinho Eu mando um salve pro Alvarenga E também pro Leozinho E pros caras que tá aqui na sala Cante que é foda Sempre comigo Cola e representa na roda E é isso que eu falo, mano A real Ano que vem prepara Porque eu tô no nacional Essa aqui é a fita Eu vou representar Pode ir pra Esse ano eu já comecei a treinar Mas enquanto eu não vou Pode ir pra Eu não tô com inveja, mano Eu tô aí mesmo torcendo pro TH Eu sei que ele vai me representar Eu tô representado Não importa se eu tô não pelo estado Eu vou tolar Tô lá no viaduto Sempre tentando fazer o rap E eu tenho conteúdo Mano, tá ligado que é que eu sou sagaz Batalha da aldeia Cada dia tá crescendo mais Salve também pro Lucão Que tá no corre com nós Vai vendo que eu sempre solto a minha voz E mais uma vez, mano O bagulho é de vagabundo Eu quero dizer que o rap sempre é pra todo mundo E eu faço a rima na EDF Mas é feia Eu também vou mandar um salve pro ovelha Moleque que é dos dreads Mas não acusa Sabia que na batalha Colo até medusa É foda Tá ligado, mano? Esse é o Bach Ele até transforma os caras em pedra de crack É muito louco E quando a gente faz o rap Aqui num app pouco E agora que eu vou me despedindo Tá ligado ou solta a voz Pra quem tá vendo o vídeo, mano É nóis É nóis Eu vou fechando aqui na instrumental É nóis Compartilha e se inscreve no canal Tá ligado ou solta a voz É nóis Tá ligado ou solta a voz É nóis